Faltam 300 dias para o início dos Jogos Paralímpicos no Rio de Janeiro. O evento vai reunir mais de 4 mil para-atletas de 170 países que vão disputar 528 medalhas. O público vai poder acompanhar disputas em 23 esportes. E vale destacar que o desempenho do Brasil vem melhorando ao longo das últimas edições. Em 2008, em Pequim, foi o nono colocado no quadro geral de medalhas. Subiu para sétima em 2012 nos Jogos Disputados em Londres. Desta vez, teremos mais de 300 competidores na delegação. E a meta, de acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro, é que o país fique entre os cinco primeiros colocados. Os Jogos Paralímpicos começam no dia 7 de setembro de 2016.